Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTouch, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTouch e na aula de hoje a gente vai aprender a criar esses 15 materiais no Vray em apenas 15 minutos. Vamos lá! Então vamos lá, que a gente tem a missão de criar esses 15 materiais básicos. Os materiais eu já deixei aqui em uma lista, são sugestões que eu recebi lá no Instagram, então continuem mandando também os seus materiais aí, a gente vai criar cada um desses materiais aqui no Vray. Eu também já preparei uma cena que eu vou disponibilizar para vocês, o download está aqui abaixo do vídeo. Nessa cena você vai encontrar essa textura, essa textura já está mapeada no objeto, então é importante você manter ela aqui no objeto. A textura está aplicada no Biden, então é bastante simples de você trabalhar, não precisa se preocupar com a textura aqui no modelo, quando a gente criar o material ele vai aparecer da maneira certa. Eu vou abrir meu render em tempo real para a gente ver as configurações e já começar com o primeiro material. Como nós vamos utilizar o método PBR, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um e-book gratuito Aprenda PBR em 5 Passos. Use esse material para entender bem tudo o que a gente está fazendo aqui. Agora valendo, eu vou criar o meu primeiro material de plástico, selecionar refração, definir o valor de OR em 1,5, configurar o Reflection em 100% branco e o Glossiness em 1,98. Nosso material base de plástico já está pronto, eu vou escolher uma cor, você pode escolher a cor que você preferir, lembrando de nunca colocar a cor com o valor de 100%, ou seja, o vermelho eu vou colocar o valor 190, nosso primeiro material já está pronto, eu vou simplesmente duplicar esse material para renomeá-lo. E assim tem a lista de materiais que eu estou criando para poder salvar logo em seguida. Vamos selecionar novamente o material base, excluir esse material e adicionar uma nova camada do Ray Material. Olha lá como é legal. Eu vou criar um material de borracha, na refração em OR o valor 1,45, o menor valor que a gente deve usar aqui, no Reflection Color 100% branco, e no Glossiness o valor 0,55. Da mesma maneira, já tenho o meu material base, vou definindo de Fuse a cor que eu quero, vai ser uma borracha com a cor preta, e aqui tem um recurso que pouca gente conhece e utiliza para poder criar esse tipo de material, que é a opção Tail Fall Off. Eu vou reduzir esse valor para espalhar mais o efeito do brilho sobre o material e ele vai ficar com essa aparência aqui bem legal. Vamos lá, a gente vai ter alguns materiais com texturas, eu vou duplicar esse material, renomeá-lo. Ok. Mais um material pronto, vamos criar o próximo material, o material de mármore. Vamos deletar o material do Ray, adicionar um novo material, e começar adicionando a textura bitmap. Na minha pasta eu já tenho uma textura separada, essa aqui é uma técnica que a gente usa no curso Mastering of Ray, onde eu separo todos os meus assets para facilitar a minha produção. Vamos voltar uma vez, dessa vez eu não vou mudar o IOR, vou selecionar o Surface Control como Roughness, definir o Reflection em 100%, e configurar o bitmap com a minha textura Roughness, já com um formato linear. Vamos voltar uma vez, selecionar Bump, Normal Map, e adicionar também a textura Normal Map, já com o Color Space em linear, e o tipo como No Filter. Com essa configuração já temos o mármore, que você pode usar em qualquer versão do Vray, mas aqui no Vray 5 a gente pode potencializar a qualidade desse material, adicionando o Coat. Você vai colocar o valor de Amount em 1, que é o valor 100%, e em seguida definir Coat Roughness com o valor de 0,4, para ele poder ter bem mais brilho. Estou adicionando uma comada extra de reflexo no meu material. Ok, mais um material pronto, vou duplicar e já vou renomear esse material como Mármore. Material número 3. Vamos lá para o próximo material, excluir essa camada, adicionar uma nova camada do Vray Material. Agora vamos fazer um material de madeira, em refração e OR com o valor de 1,52, no Reflection 100% branco, selecionar Indiffuse Bitmap, escolher a nossa textura da madeira, abrir, voltar uma vez, selecionar Glossness Bitmap, escolher a textura também, que já está na pasta, tudo bem organizado e prático para a gente criar o nosso material. No Bump, nós vamos selecionar Normal Map Bitmap, selecionar a textura Normal Map, selecionar Filter Type como No Filter, e voltar uma vez. Olha só, a madeira também já está pronta. Muito prático, vou salvar o meu material, duplicando a camada, selecionar, 04, madeira, perfeito. Vamos lá para o próximo material. Vou selecionar o material base, excluir a camada, e adicionar uma nova camada, Vray Material, e agora criar um material de concreto. Vamos até a refração, o valor de 1,52 também, para o concreto. No Reflection, 100% de Reflection, e definir seu face control como Roughness. E agora selecionar as texturas na pasta Bitmap, selecionar minha textura de concreto, abrir, voltar uma vez, selecionar no Roughness, a textura correspondente ao concreto também, e por fim, selecionar o Normal Map. Quando a gente já entende, a lógica da criação dos materiais, se torna muito prático, a gente fazer essas configurações. Então, está aqui, olha, mais um material, já configurado, de forma correta. Vamos duplicar, esse material. Material 05, concreto. Ok. Selecionar o material base. Vamos para o próximo material. Agora a gente vai fazer, um vidro comum. Vamos deletar essa propriedade, e adicionar o nosso material de vidro. O vidro, ele vai seguir as seguintes configurações. Diffuse em 100% preto, eu não tenho nenhuma textura para o Diffuse. No Reflection, 100% branco. E na refração, é onde a gente vai dar a transparência do nosso vidro. Definindo o Refractor Color, em 100%, você já vai ter a transparência do material. Aqui eu já tenho o vidro comum, eu vou selecionar o Fall Color, eu vou colocar o valor 254, para poder dar um tom um pouco mais escuro, a essa propriedade, deixando o nosso vidro bem mais realista. Ok. Nosso vidro base, já está pronto, eu vou duplicar, esse material. Vamos dar um número, vamos dar um nome para ele de, vidro. Vamos para o nosso próximo material, selecionar o material base. O próximo material que foi pedido, foi o vidro colorido. Então, eu vou utilizar esse mesmo material como base. A única coisa que eu vou fazer, é selecionar o Fall Color, e dar uma cor para o meu material. Eu vou colocar um tom esverdeado para ele. Quanto mais claro for esse valor, menos coloração você vai ter no vidro. Para controlar esse efeito, aqui no Ray 5, a gente também pode usar a opção profundidade. quanto maior for esse valor, mais transparente vai ser o seu material. Então, dá só uma olhada como a gente pode trabalhar nessas propriedades. Eu vou deixar o valor 1, porque eu quero realmente que meu vidro seja um vidro colorido. Então, eu vou duplicar, e mais um material, já está pronto aqui, olha. Então, eu vou dar o nome para ele, selecionar meu material base, e o próximo material, é um material de vidro jateado, que eu posso usar até essa mesma cor que eu tenho aqui, mas eu vou colocar ele branco. Vamos trabalhar com o material com aquela mesma coloração de antes, só que eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Colocar o valor 253, para todas as cores no modo RGB. E para criar um material de vidro jateado, basta você modificar o Refractive Glossiness. Eu vou colocar um valor de 0,9, você já vai ver que ele já vai ter o efeito do jateado. Quanto menor for esse valor, mais jateado vai ser o vidro. Porém, valores muito baixos vão fazer com que o seu render demore mais. Então, é interessante você trabalhar com valores até 0,8, para dar um efeito aqui bem interessante ao material. Eu vou duplicar mais uma vez, renomear como o vidro jateado, selecionar o meu material base, e vamos para o próximo material. Agora a gente vai criar um material de ouro. E para criar os materiais de metais, eu vou usar essa tabela, que eu já deixei também disponível aí para vocês. Os materiais de metais são muito práticos de criar em PBR. Eu vou selecionar o Reflection, configurar o Metalness com o valor 1. Aqui eu já tenho a propriedade do metal. Agora o que eu preciso fazer é configurar o Reflection Color, e agora definir as cores de acordo com a minha tabela. Então, para o ouro vai ser o valor 255, 219, e o valor 145. Ok, olha só, o material já está configurado corretamente. Você pode reduzir o valor do Glossiness para 0,98, para não deixar ele tão reflexivo, e salvar o seu material. Vamos duplicar. Dá um nome para o material ouro. E olha só que legal, como eu separei os materiais para fazer em sequência, eu só vou mudar a cor do material de metal, e vou fazer o material de prata agora, selecionando Diffuse Color, e colocando os valores. Olha, 250 para o vermelho, o valor 247 para o verde, e o valor 242 para o azul. E olha só que legal, eu vou reduzir o valor do Glossiness para 0,85, para a gente ter um material de prata muito mais próximo do real, eu vou duplicar essa propriedade, em seguida colocar aqui mais um material, nosso material número 10, eu vou adicionar mais um material na nossa lista, vou deixar o valor de Glossiness em 0,98 novamente, e mudar apenas a cor para criar o material de cobre, que é o próximo da nossa lista. em RGB a gente vai colocar 250 para o vermelho, 209 para o verde, e o valor 194 para o azul. E olha só que legal, mais um material pronto, de forma muito rápida aqui, utilizando o método PBR. Então eu vou colocar o nome do material, material 11. Então vamos lá para o próximo material, agora eu vou criar um laço inox, esse material eu vou usar texturas, e olha só como é simples, eu vou definir a cor do Diffuse em 100% preto, já que eu vou adicionar uma textura, selecionar na minha pasta Bitmap, selecionar Metal Color, clicar em Abrir, voltar uma vez, escolher Surface Control como Roughness, selecionar na pasta a minha textura Bitmap, selecionar Metal Roughness, e aqui olha, vai um truque bem legal, como esse material eu quero que ele fique mais destacado, esse efeito de arranhões, eu vou selecionar em Filter Typer, No Filter, vamos voltar uma vez, agora selecionar também a textura Merriness, que eu também tenho na pasta, para poder criar o efeito correto da textura, então vamos voltar, ele vai permanecer praticamente a mesma coisa, e a gente vai adicionar no Bump, no Rombap, e adicionar também a textura Bitmap, com efeito de aço escovado, então olha só que legal, vamos definir Filter Type como No Filter, e o material vai ficar com esse efeito aqui, olha, muito legal aí, para deixar o nosso material ainda mais realista, nós vamos selecionar em Nasotrop, definir o valor, menos vírgula nove, e mudar a rotação para vírgula cinco, olha só, nosso material ficou bem completo, com esse efeito aqui também, eu vou duplicar, e chamar esse material, de metal escovado, ok, vamos selecionar o nosso material, e agora criar um material de tecido, esse material não vai ficar tão visível, nesse modelo 3D, mas a gente vai conseguir visualizar, aqui no preview do Vray, eu vou escolher Fabric, e carregar as minhas texturas, dessa vez eu não vou usar textura, na opção Color, eu vou simplesmente escolher, uma cor para o meu material, então vou colocar um tom de azul, esse aqui é o meu material base, eu vou deixar ele mais escuro, e vou usar o Sheen, para adicionar essa mesma textura, só que com a tonalidade mais clara, para espalhar o efeito, você pode aumentar, ou diminuir o valor do Glossiness, eu vou colocar 0,6, para espalhar mais, na superfície do material, e no Bump, adicionar a minha textura, que eu tenho na pasta, uma textura Normal Map, que vai dar esse efeito de tecido, então vamos pegar a textura, que é essa daqui, olha, vamos voltar uma vez, vamos abrir, definir o Filter Type, como No Filter, voltar uma vez, vamos salvar, o nosso material, mais uma vez, para a gente poder criar, uma biblioteca, já pronta aqui, com os principais materiais, que a gente vai utilizar, e você pode, trabalhar nesses materiais, simplesmente mudando, a cor, próximo material, o material de couro, também é um material, que a gente usa texturas, então vou selecionar, e deletar, o material, criar um material novo, do Gray, selecionar Bitmap, escolher a minha textura, do couro, que vai ser, esse daqui, olha, Base Color, vai ser um couro preto, vamos voltar uma vez, na refração, definir o valor, de OR, em 1,52, no reflection, 100% de reflexo, eu vou escolher, Surface Control, como Roughness, clicar no slot, e adicionar a minha textura, do couro, e também está aqui na pasta, já com o formato linear, eu vou adicionar, em Bump, a minha textura, Normal Map, selecionar Bitmap, escolher também, a textura Normal Map, para o couro, No Filter, na textura, e olha como o material, ficou muito legal, eu vou duplicar, essa camada, e mais um material, já está pronto, material de couro, e para finalizar, eu vou criar, meu último material, que é o material da água, simplesmente adicionar, Vray Material, definir, o reflection color, em 100% preto, e você vai seguir, praticamente, a mesma ideia, de criar um vidro, mas olha só a diferença, eu vou definir o reflection, em 100%, vou configurar, o glossness, do reflexo, em 0,98%, na refração, a gente vai colocar, o valor 100% branco, mas no IOR, a gente vai definir, o valor, 1,33%, se você quer, dar uma cor, para a água, criar uma água, de piscina, por exemplo, você vai até o, for color, e define, essa tonalidade, eu vou colocar, um valor azul, muito claro aqui, olha, muito claro mesmo, para a gente, poder criar, essa propriedade, aumentando, a profundidade, para 10%, então olha, vai ficar, bem suavizada, essa configuração, da água, vou chamar ele, de água, nossos 15 materiais, estão prontos, então aqui, a gente termina, as configurações, desses 15 materiais, em 15 minutos, está aí, os materiais, base, para você poder, trabalhar, nos projetos, agora eu vou dar, uma dica bônus, para quem chegou, até o final, desse desafio aqui, de criar materiais, em 15 minutos, eu vou selecionar, o meu primeiro material, manter, a tecla shift, e pressionada, eu vou clicar, em salvar, escolher a pasta, e clicar, em selecionar pasta, e olha só, que legal, você já vai ter, a sua biblioteca, de materiais, básicos, já salva, com todos os previews, aqui, para você ver, qual é o material, que você criou, ter materiais, já pré configurados, para você poder, trabalhar no projeto, ajuda muito, na otimização, do seu tempo, trabalhando, com renderização, eu espero, que você tenha gostado, dessa aula, espero que tenha ajudado, todos vocês, se você ficou, com alguma dúvida, ou quer dar, alguma sugestão, para as próximas aulas, coloca aqui, nos comentários do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, para não perder, nenhum vídeo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um forte abraço, e valeu! e aí, e aí, Obrigado.